Foi aberta hoje mais uma etapa para receber da sociedade sugestões sobre a regulamentação do marco civil da internet. Esta lei que já está em vigor estabelece os direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, mas alguns pontos ainda devem ser regulamentados. Quem quiser já pode contribuir com o debate público sobre a regulamentação de alguns pontos do marco civil da internet. Essa nova etapa do debate público vai até o dia 29 de fevereiro, data limite, para que qualquer pessoa ou organização participe do processo. Essa construção colaborativa acontece a partir das mais de mil contribuições sobre o tema, já recebidas na primeira fase de consulta. A proposta de decreto tem quatro capítulos com 20 artigos. Para participar, é só se cadastrar e comentar cada item do texto a partir de uma plataforma na internet. Esse decreto que hoje se inicia na sua discussão com a sociedade, ele terá por objetivo dar continuidade ao processo que deu em sejo à lei. Nós queremos a melhor aplicação possível do marco civil da internet. Nós queremos eliminar dúvidas, nós queremos fixar impedimentos que garantam ainda mais a segurança jurídica e a segurança democrática que esse texto deu para o nosso país e hoje é uma referência para todo mundo. O resultado das contribuições vai ser analisado pela Casa Civil da Presidência da República antes da edição do decreto. Estão em discussão, por exemplo, questões de proteção de dados pessoais e comunicações privadas, como no caso de requisição de dados cadastrais por parte de autoridades. Outro tema é como vai se dar a fiscalização de pontos definidos no marco civil. O marco civil reconhece que ele precisa ter uma regulação global, mas ao mesmo tempo os países têm direito, por suas especificidades nacionais, a regulamentarem a presença desse fenômeno chamado internet no âmbito do seu país, porque ele é muito importante, não é algo irrelevante. Então, essa demanda que é real e é positiva, de que a gente chegue rapidamente a uma regulação, na verdade, o que o século XXI nos impõe é um processo permanente de relacionamento com algo que está em permanente transformação. A representante do coletivo Intervozes, uma organização que atua pela garantia do direito à comunicação pelos cidadãos, destacou a importância da participação da sociedade no processo de construção do marco civil da internet. Esse processo de participação social, do início ao fim da lei, ele é muito relevante e é uma referência para a construção de outros projetos de lei e outras regulamentações, é uma lição bem importante da nossa democracia. Lembrando que o site para comentar os itens do texto do Marco Civil da internet é marcocivil.mj.gov.br. E a entrevista completa com a representante do coletivo Intervozes, que você acabou de conferir na reportagem, pode ser acessada em nosso canal no YouTube.